Olá, maravilindos! Venho aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Deixa eu contar um pouquinho da minha infância. Minha infância era muito difícil porque meu pai, ele era muito ausente da vida da gente e a minha mãe acabou tendo que se virar pra criar eu e meus irmãos sozinha. Minha mãe não tinha emprego. Minha mãe não tinha um emprego registrado. Minha mãe não tinha estudo. Minha mãe só estudou a primeira série, né? E foi meio difícil. O único meio que minha mãe tinha de sustentar a gente era levando nós pro lixão. Chegando lá no lixão, gente, tudo que a gente achava era aproveitoso pra gente. O lixão foi o shopping center da minha vida muito, muitos anos. Era de lá que eu tirava o alimento, era de lá que eu tirava o calçado, era de lá que eu tirava a roupa. Gente, teve uma ocasião que eu estava vasculhando o lixo, né? E quando eu abri um saco, esse saco estava cheio de roupa. Roupa infantil. Roupa, gente. Que por incrível que pareça, muita coincidência, era a roupa do meu tamanho. Eu renovei o meu guarda-roupa, gente. Eu fiquei muito feliz. Teve um momento também que eu me lembro muito bem. A gente chegando lá, eu cheguei lá no lixão com muita fome, gente. Muita fome. Porque eu já não tinha jantado um dia anterior. E tinha ido pra escola, que eu estudava das sete da manhã às onze. Então, eu não almoçava na escola. Eu só tomava um cafezinho de leite com bolacha. E já eu cheguei em casa morrendo de fome. A minha mãe pegou a gente, fomos no lixão. Chegando lá, gente, eu vasculhando, vasculhando, não achava nada, não achava nada. Aquela fome estava me dando tontura já. Aí eu abri um saco, tinha um saco de pão. O pão já bem endurecido. E salsicha. Salsicha, gente. Eu dei pulo de alegria quando eu achei aquele alimento ali no meio do lixo, né? E estava um dia bem de frio, gente. Estava bem frio esse dia. Eu... Estava tão frio, gente, que a gente respirava e saía a fumaça, né? Da boca da gente. De tão frio que estava. E nessa época, quando a gente ia para o lixão e estava frio assim, a gente fazia fogueirinha. Pegava as latas grandes e fazia fogueirinha dentro, né? Esse era o nosso fogão lá para a gente preparar qualquer coisa, esquentar alguma coisa. Aí eu peguei, né? Preparei lá. Minha mãe já tinha preparado. Eu esquentei essa salsicha. Eu lavei primeiro a salsicha, gente. Que a salsicha já estava já saindo corante de dão vencida que estava. Eu lavei aquela salsicha, coloquei na latinha para esquentar, coloquei no pão. Que cachorro quente, delicioso, gente. O pão bem endurecido e a salsicha bem já assim, soltando os corantes de passada, sabe? Mas para mim, aquele lanche foi um lanche melhor que eu já tinha comido. Por quê, gente? Estava matando a minha fome. Hoje em dia, eu falo para os meus filhos, dê valor em tudo que vocês têm. Porque eu aprendi a dar valor sem ter. Sem ter, eu aprendi a dar valor, gente. Mas eu não me vitimizo, não. Eu tiro como exemplo, eu tiro como superação, eu tiro como garra e força. E toda essa passagem da minha vida fez com que eu me tornasse uma pessoa forte. Teve uma ocasião também, gente, que a minha mãe reciclava latinha, plástico, papelão e ela trazia no lugar, colocava aquele monte de coisa e depois separava-as no saco, né? Separadinho. Eu peguei um de minha mãe, eu ia lá e eu ficava na Muamba, né? Onde ficava lá a reciclagem. Eu era bem pequena nessa época, eu tinha uns 5 anos de idade. E eu peguei um frasco. Eu lembro que nesse frasco, ele era um frasco branco, não tinha escrito nada, e tinha só uma caveirinha do lado. Eu escorri esse frasco e passei nas minhas pernas, gente. Que desespero. Aquilo começou a arder, pegar fogo, eu comecei a gritar, chorar. Minha mãe veio, eu apontei só pro galão chorando e minha mãe viu a caveirinha. Minha mãe falou assim, meu Deus, essa menina passou ácido na perna. Minha mãe gastou toda a água que ela levava pra nós beber lá, jogando na minha perna. Tinha gente que levava leite com café pra beber durante o dia. Jogaram na minha perna também. E eu gritando, 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 aquele negócio esquentando, pegando fogo. Minha mãe veio embora. Minha mãe veio embora nesse dia. Eu também era bem sapequinha, né, gente? Meu Deus! Aí minha mãe veio embora, chegando em casa, minha mãe passou babosa. Eu me lembro como se fosse hoje. No quintal da minha vizinha, tinha babosa. Aí minha mãe falou pra ela o que tinha acontecido, né? E minha mãe passou na minha perna. Foi aí que aliviou. No outro dia não tinha mais nada. E eu acho, gente, que era um resíduo de alguma coisa química, né, dentro do frasco. E aquele dia, gente, a minha mãe não ganhou dinheiro, né? Minha mãe não ganhou dinheiro pra gente se alimentar. E o que aconteceu? Comemos farinha seca. E fomos dormir. Mas, gente, ó, eu agradeço a tudo que me aconteceu, a tudo isso que eu passei, porque eu sobrevivi, né? E isso fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu levo as marmitas pras pessoas, moradores de rua, pra amenizar a dor que eu sentia da fome, porque a fome dói. Dê bastante like nesse vídeo, tá bom? Bastante, bastante, bastante. Compartilhem bastante. Um beijo, fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês.